A GF Casa Decor é uma empresa de decoração com foco em vendas online, mas sempre mantendo a imunização nas nossas vendas. Nós trabalhamos principalmente com papéis de parede, persiano e iluminação. As principais tendências para a decoração em 2019, primeiro o estilo rústico industrial. Nela você vai aplicar o estilo de papel de parede com cimentos queimados, tijolo, madeira de demolição. O segundo tipo, decoração moderna. Nela elas vão usar formas geométricas, papéis de parede com o que feito 3D, usando bastante de cores vivas. E o terceiro estilo é o estilo clássico. São estampas de arabesco, adamascadas e lisas para fazer composê com essas estampas. A GF Casa Decor envia os papéis de parede com manual de instalação, cola, tudo o que você precisa para instalar na sua casa. A GF Casa Decor, apesar de loja virtual, mantém um contato muito próximo com os nossos clientes, através de WhatsApp, e-mails, telefone. Inclusive, acesse nosso site gfcasadecor.com ou nos chame no WhatsApp 11 9 40 16 18 52. GF Casa Decor.